Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um sabão de limão bem fácil de ser feito, bem simples, lembrando que esse sabão é artesanal então espero que vocês gostem, se gostarem deixe de gostar, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos faça esse sabão, lembrando que ele é multiuso, você pode utilizar para lavar prato pode utilizar para lavar roupa, lavar pano de prato, o que quiser pode utilizar para tomar banho também, então ele é multiuso aí se tiver algum pedido de vídeo, deixa nos comentários desse vídeo que eu vou estar trazendo para vocês e é isso aí, se bora para o vídeo, roda a vinheta Então pessoal, aqui para o nosso sabão de limão eu vou estar utilizando duas barras de sabão serenado aquela barrinha de 200 gramas eu já estou utilizando aqui o do verde, que é o fresh mas você pode utilizar o neutro também, que dá certo então duas barras três colheres de sopa de açúcar cristal 100 ml de suco de limão suco natural, aquele suco espremido aí 100 ml 200 ml de água água pode ser temperatura ambiente porque a gente vai levar para o fogo aí, então vai esquentar 200 ml 500 ml de detergente pode ser o detergente da sua preferência eu estou utilizando o verde para ficar já no tom de cor do sabão mas você pode também estar substituindo ele por lauril lauril caseiro também, vai dar super certo 500 ml 100 ml de álcool eu estou utilizando 46, mas você pode utilizar os 70 ou 92 o que você tiver em casa 50 ml de essência de limão essa essência é caseira eu já ensinei a fazer aqui no canal vou deixar passando nesse card aí em cima eu vou estar utilizando 50 ml essa essência ficou ótima bem concentrada vou medir a 50 ml já aqui olha a cor dela aí bem concentrada mesmo e você vai fazer só com dois ingredientes então vale muito a pena você fazer ela para estar fazendo o seu sabão ou o seu produto de limpeza que você queira utilizar sem contar que ela é feita com a casca do limão aí fica uma essência bem natural então 50 ml e tem esse ingrediente que ele é totalmente opcional que é o corante caseiro já ensinei a fazer vou deixar passando nesse card aí em cima ele é feito só com um ingrediente e eu vou utilizar ele caso precise por isso que ele é opcional mas se ele já ficar num tom de cor bom aí eu só vou corrigir mesmo ó aqui pessoal na minha panela eu vou iniciar adicionando os sabões eu já ralei o meu aqui como eu mostrei para vocês já ralado ó e eu vou estar utilizando essa panela de alumínio então eu vou fazer no banho maria caso você esteja utilizando também panela de alumínio faça no banho maria que é para ter certeza que a sua receita vai dar certo aí já coloquei aqui o meu sabão o açúcar o suco do limão a água e o detergente ou caso você esteja utilizando o laurio também aí você vai levar para o fogo e mexer até dissolver tudo completamente aí ficar uma mistura bem almojinha ó agora aqui é só levar para o fogo para dissolver tudo aí muito bem dissolve bem rápido aí então pessoal ó minha água já está fervendo aí eu vou colocar aqui a minha panela e vou mexer constantemente aí até ficar uma mistura bem homogênea então pessoal ó já dissolveu aqui quase que completamente ó tem algum pedacinho ainda aí aqui eu vou apagar o meu fogo ó vou permanecer a panela no banho maria aqui mas com o fogo apagado aí aí eu vou adicionar agora para finalizar o nosso sabão aí de limão a essência e o álcool e vou mexer por uns dois minutos até misturar tudo muito bem aí ó lembrando reforçando aí que você vai fazer esse processo com o fogo apagado já ó adicionar a essência essa essência é muito cheirosa e o álcool agora eu vou mexer até misturar tudo muito bem aí ó coisa de dois minutinhos lembrando que ao adicionar ele vai ficar uma misturinha bem fina mas é o processo do sabão é esse mesmo ó agora aqui é só mexer então pessoal ó já mexi aqui bem aí eu vou colocar só um pinguinho de corante verde só para realçar a cor mesmo porque ele já ficou num tom bem verde aí ó que não está dando para vocês verem direito por conta da espuma mas assim que eu passar para as forminhas vocês vão ver aí aí aqui já está pronto o meu sabão ó agora eu vou passar para as forminhas aí e vou deixar descansar até ele ficar bem durinho aí ó ó já coloquei aqui pessoal agora eu vou deixar descansar aí eu volto para mostrar para vocês o resultado aí lembrando que você vai deixar descansar no mínimo de 4 a 5 horas aqui como eu fiz a noite então eu vou deixar até outro dia aí quanto mais tempo você deixar descansar melhor ó deixar descansar aí eu venho desenformar e mostrar para vocês aqui rendeu 5 e meio ó mais um pouquinho que meio aí quase 6 sabões e aqui eu já vou aproveitar a panela ó só essa sujeirinha que ficou aí para fazer o teste da espuma para vocês verem sempre que eu esqueço de fazer o pessoal cobra ó vou colocar um pouco de água aqui olha aí ó olha aí ó pessoal como ela espuma bem e como eu já falei ele é multiuso você pode utilizar para fazer o que quiser agora eu vou deixar descansar e eu volto para mostrar para vocês o resultado final e eu vou deixar Então pessoal, já deixei descansar aqui Já está tudo bem durinho, bem consistente Eu vou estar desenformando para vocês verem Ele sai bem fácil Olha aí Bem consistente Como eu falei para vocês, coisa de 4 horas Ele já está no ponto de desenformar Mas aqui eu deixei mais ou menos umas 10 horas Que foi de um dia para o outro Então pessoal, já desenformei todo aqui Aí o ponto de... o tempo de cura Você deixa curar por 3 dias para você estar embalando Para não embalar agora, estragar o seu sabão Lembrando que eu já falei algumas vezes Esse sabão é multiuso Você pode utilizar para fazer tudo Inclusive para tomar banho também E eu vou deixar no card passando aí em cima Uma dica do modo de embalar ele Algumas formas de você embalar Que eu já ensinei aqui no canal Então clica nesse cardzinho que está passando aí em cima E o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já deixa o gostei Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Faça essa receita Ela é uma receita ótima Para você economizar em casa Para vender também Pode estar fazendo E faça o seu pedido de vídeo Nos comentários desse vídeo aqui Que eu vou estar trazendo mais vídeos aí para vocês Então é isso aí Lembrando que tem vídeo novo no canal Todos os dias aí Às 8 horas da noite Então é isso Até o próximo vídeo Bye, bye Tchau Tchau